canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí Manolada do YouTube beleza sejam bem-vindos ao canal Manolo Games eu com vocês aqui o adios mais uma vez certo é só o seguinte ó tô com o joguinho muito da hora aqui da Windows Store para Windows 10 pessoal Windows 10 o nome do joguinho é Dodô Pop muito bacaninha esse jogo me apresentaram esse jogo eu gostei dele e o pessoal pediu pra gente fazer um vídeo então antes de começar agradecer o pessoal do YouTube do Facebook do Twitter pessoal pelo apoio aos nossos vídeos certo então grande abraço vocês tudo aí vamos trabalhar né agora é o seguinte o joguinho aqui é o Dodô Pop certo vou dar um play aqui nele ó e você pega ele na Windows Store tem ele para Windows Store para Play Store para iOS certo pessoal então eu joguei muito bacaninha aí ó é naquela história lá do Candy Crush né mais ou menos aquele ritmo lá eu já fiz algumas missões aqui só para testar o jogo certo eu vou começar aqui ó eu vou começar do zero aqui ó para mostrar para vocês então vou pegar aqui ó né aqui ó então presta atenção a historinha aí ó tá lá essa ilha Dodô aí e tá lá um bichinho chamado Dodô e já entrou e já entrou em extinção amor para trás né aí o seguinte ó começou a chover chiclete eu acho aquelas bolinhas comer lá né olha aí olha a treta olha a treta olha a treta olha a treta essa cara brincadeira aí pessoal então seguinte ó vou pegar aqui ó a fase 1 e aí ele fala assim ó você tem que estourar uma quantidade de bolas de chicletes certo do chiclete azul 25 do chiclete verde 25 e do chiclete vermelho 25 ou seja é maçã morango e cereja aí eu acho certo então vamos lá dá um play então ó azul né azul tá ali ele tá aqui é ainda não né vamos lá vamos lá vamos lá opa opa ó brincadeira legal joguinha casual eu gosto de joguinho assim pra gente se divertir né ó ó ó que bacaninha aí faz daí hora쪽 verdadeira aqui ó tá aqui pode é yellow ó né dessa verdade aqui ó ó tá na hora e lá fantástico aí ó aí ele ganha uns brindes lá certo aí ele come chiclete ele faz a bolinha ele vai viajar pra outra fase eu gostei do joguinho passar um joguinho pessoal bonitinho aí ó se eu joguei rápido demais que falta eu fazer uma estrela né não tem problema é só para mostrar o jogo aqui ó que você tem é fase 2 né você tem um número limitado de cliques aqui no mouse ou toques no teu tablet pessoal então cuidado com isso em certo fazer 30 bolinha azul né 30 chicletes azuis azuis a 30 né então eu tenho 38 cliques em pessoal então tem que saber como clicar aí ó vamos lá é fazer o que eu não tenho nada aqui né e aqui eu tenho que já não tem nada é caraca em mas aqui eu tenho e aqui eu tenho e aqui eu tenho certo pra 30 falta pouco então né ó consegui certo que bacaninha e quanto menos cliques você gastar mais ponto você vai fazer pessoal essa é a regrinha que eu descobri aí então o nosso passarinho do do a lá beleza ele vai para o próximo nível nível 2 eu já fiz eu vou para o 3 ó que legal essa brincadeira aí vamos lá 3 estoure as bolas de estrelas com estrelas né ou seja bolinhas aqui ó então vamos lá ó aqui beleza ali e aqui vamos lá deixa eu ver aqui ó aqui ó aqui né saio aqui ó saio eu tenho que fazer 23 já fiz 21 né humm aqui ó aqui ó e aqui e aqui 23 ó sacaram a brincadeira restou 17 cliques então ele vai somar aí ó e aí transforma o chiclete e o bichinho mas que o chiclete faz o balãozinho para viajar então pessoal esse jogo é o dodopop para o windows 10 aí ó tem lá na windows store o jogo é de graça pessoal eu gostei dele mais uma vez estiver certo eu gostei desse joguinho porque ele é casual né assim você não tem muito compromisso aí você vai lá joga agora que você quer entendeu ó pega aqui pega aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui deixa eu ver aqui aqui e aqui e aí eu faço aqui ó eu faço aqui e eu faço aqui e eu faço aqui e daí como que é brincadeira aqui deixa eu ver aqui ele não tem contagem de tempo certo pessoal então você pode ficar com calma analisar aí a fase você quer fazer ó aqui aqui deixa eu ver deixa eu ver tá difícil tá difícil aqui é tá difícil aqui ó é isso que eu quero fazer ó 24 mais um lá mais um mais um eu vou ter que trazer essa essa chiclete da estrela aqui ó pra encostar nessa aqui ó tá vendo pra eu poder fechar ali ó agora vai dar certo ainda não então pera lá tá aqui é só vou ter três cliques cara fodeu ó aqui ó um clique ai quase que eu tenho que repetir a fase de novo em só que eu não ganhei muito bônus não né mas tudo bem tudo bem tudo bem estou e as bolas de chicletes de estrelas certo então a fase 5 né vamos lá então né agora não agora é o seguinte agora eu tenho um medidor relâmpago aqui ó ele dá pra estourar vocês vão ver que vai conseguir que ver ó aqui aqui e aqui aí o medidor enche quando ele enche eu clico assim aqui ó ó ó e aí onde eu ver que eu consigo mais eu clico de volta sacaram a brincadeira aí então eu tenho que fazer 25 bolinha verde e 25 laranja então vamos lá laranja tá aqui laranja tá aqui opa ali ó sacou a brincadeira ó verde já um passei rapidinho então hein nossa aí tá passarinho esfomeado aí hein a lá galera lá é nível 5 beleza hein aí ó tá bom tá no bom tá no bom nível 6 que era aqui que eu tava antes de fazer o vídeo pra vocês ó aqui ó certo vamos ver que tem aqui é bolinha chiclete de novo né então vamos lá é putz cara e tirando aqui ó e aqui ó beleza eu tenho que fazer quatro 4 ó problema para que não é grupo né a roupa roupa e aqui ó beleza ó, vermelho eu vou encher lá o carinha do raio lá, né é aqui na verdade na verdade é o seguinte, ó, vou ter que me preocupar com o vermelho que tá aqui e com o amarelinho, porque daí eu uno essas duas aqui, então eu vou fazer assim, amarelo ó lá, agora eu vou clicar aqui, ó ó sacaram a brincadeira aí? Agora eu vou me preocupar com o vermelho que é essa esse chicletinho aqui, ó então tá, vamos lá, hein vermelho, me preocupar com o vermelho ó, presta atenção, hein já pronto, ó, aí agora eu clico aqui, ó sacaram, pessoal, excelente estratégia, né olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí certo? olha, rapaz, até que fui bem, hein aí, ó, vamos lá, vamos lá ó, nível 6 concluído, certo? isso, agora um nível novo aqui, ó, 7 lá, ó o que que eu vou ter que fazer aqui, ó chiclete de bolinha verde, 36 chiclete de bolinha amarela aqui deve ser limão 34 e o de laranja aqui, ó, 32 esse verde é maçã, tá, pessoal? vamos lá, então ó, tá vendo aí ele falando, ó, 36 desse 34 daqui, 32 desse então vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá aqui, ó e aqui, ó agora aqui eu vou segurar, quer ver, ó muito não vamos nos preocupar com os verdes aqui, quer ver, ó aqui, ó aqui, quer ver a tensão? já muito bem, muito bem laranja nossa, uma laranja olha só, aqui eu fiz ó, de laranja eu não preciso mais, hein porque eu já fiz agora falta o o chiclete verde e o chiclete é amarelinho lá de limão, né então, pera lá, verde tá aqui, ó verde tá aqui vamos ver aqui, ó vai certo, olha aí, ó o da maçãzinha verde não precisa preocupar mais agora é só o de limão que esse carinha aqui, ó presta atenção, hein presta atenção, já ah olha lá, hein nossa, mas quase que eu acabei com as minhas estouradas ali, né muito bem, ó consegui três estrelinhas aí, ó vamos aqui então, ó próxima fase fase oito aí tá aumentando aqui, tá vendo, ó vamos lá vamos ver aí vixi 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 42, 28, 28, né pera lá então, esse cara aqui esse cara aqui primeiro aqui, quer ver, ó ah, cara para com isso aí, meu até quando a estratégia de novo aqui não deu certo vou lá pra cá vou no azul então, ó no azul dá, ó quer ver, ó agora clica aqui, ó atenção, quer ver, ó quer ver vai ah lá, ó muito bem vou clicar aqui, ó o amarelinho o amarelinho o amarelinho o amarelinho aqui ai, cara putz tudo de novo aqui vai verdinho aqui, ó azul não tem muita coisa só tem 14 cliques putz, cara vai danar tudo aqui os meus negócios, velho hum não é isso aqui não tem aqui tem, né aqui tem aqui tem só tem 5 cliques, hein ó vai faltar o verde nossa, cara com 4 cliques vai ser de peraí muito bem muito bem olha aqui é o seguinte ó presta atenção eu tenho 3 cliques e eu preciso de estourar eu vou pegar 28 bolinhas verde de chiclete e eu tô com 20 eu preciso de 8 em 3 cliques putz aqui vai dar 5 e aqui dá 8 ó ai sobrou um clique mas não nada rapaz então o joguinho é o seguinte ó apesar de ser casual bem bacaninha não é só você clicando a rolê aí não, né tem que pensar um pouquinho na hora de clicar aí, ó porque senão você não consegue fazer a fase e daí sabe o que acontece vai aparecer aquela parte lá que você tem que pagar pra você comprar clique pra você poder passar de fase e aí você pagar é com dinheiro real, hein então aqui é o seguinte ó chiclete com estrelinha eu tenho que fazer 18 então aqui ó 2 5 né 5 já tem 9 aí, né beleza ó pronto daria pra ter feito mais um lá mas tudo bem né cara pegar aqui ó por que que eu não ó pessoal, atenção por que que eu não vou fazer aqui embaixo porque vai vir mais chicletinho de estrelinha aqui, né e ele vem por cima aqui ó então se essa bolinha estiver lá embaixo até eu chegar lá eu vou perder muito clique, né então eu vou fazer assim ó vou nessa brincadeira aqui ó aqui ó ah, mas tá demorando vim do treco aqui gente fala sério vem logo aí meu eu quero pôr eles logo aqui em cima ó eu tenho 8 cliques ó começou a palhaçada aí cadê os meus chicletinhos hein cadê os meus chicletinhos começou a palhaçada não quer vir chiclete pra mim ó vou perder ali porque eu só tenho 3 cliques como é que eu vou juntar aqui ó tá vendo virei aí ó é eu tenho 40 moedinha de ouro aqui certo e eu tenho e eu posso comprar mais 5 estouros porque eu tenho e eu vou gastar 20 pra fazer isso eu tenho 40 tudo bem eu vou comprar né porque isso aqui não é dinheiro de verdade mas quando for dinheiro de verdade daí você vai ter que pagar né porque é assim que eles ganham né pessoal já que o jogo é de graça ah tô me ferrando essa bagaça aqui ah lá ó 16 com 2 vai dar 18 ó consegui rodar aqui tá vendo ó então o macetinho era estourar aqui pra fazer elas se encostarem ali ó muito bem ó very good aí mano lá passei dessa fase aí nível 9 concluído certo vamos pra cá agora eu ganhei um tesouro aqui ó 20 moedas acabei recuperando certo as moedas que eu gastei legal muito bom muito bom agora 45 40 e 35 né respectivamente clique aqui para comprar um banho de arco-íris que coisa é essa banho de arco-íris certo opa aqui né banho de arco-íris como que deve ser isso hein gastar 20 moedas usa as moedas não vou comprar agora não não sei o que é isso não dá pra desistir não aí ó cara não dá pra desistir onde é que ele desiste disso deixa eu ver aqui ih já era vai compra essa bagaça e aí ó só que eu clique aqui eu queria uma bola de chiclete para ah legal ele falou vermelho né tá é isso ok ah então é isso chua agora você tem mais 5 ah interessante gostei vamos lá então vai gastei 20 moedinhas só pra isso então vamos aqui tá pera lá vai muito bem certo aqui ó a musiquinha até que simpática né ó verdinho beleza só que verde aqui ó 40 né tá 5 então vai aqui e vai aqui beleza verde não preciso mais me preocupar agora é só com o amarelo e com o vermelhinho ali né vermelho tem bastante ó brincar aqui o amarelo tem também ó aqui ó é dá pra pegar aqui vermelho também ó tem bastante dá pra brincar aqui aqui ó aqui ó vermelho não preciso mais só com o amarelinho agora né então aqui 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 e aqui ó tá aí pessoal sacaram a brincadeira aí ó deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver né é faltou um ali né que dá pra fazer mas vamos 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 continuar aqui ó só pra fazer um teste aqui ó é nível 11 vamos jogar mais esse nível aí tá pessoal aqui assim ó joguinha casual ele é bem facinho né senão a gente vai ficar o dia inteiro jogando aqui ó mais esse nível aqui ó tem uma coisa diferente agora aqui ó que interessante ó tem que pegar 30 30 tá tudo 30 né 30 desse desse daqui 30 desse é 30 desse desse aqui muito bem muito bem muito bem vai certo aí desse aqui desse aqui ó posso fazer fazer o roxinho ali né ó hum cara putz meu hum vai então pera lá que eu vou fazer aqui ó vou fazer aqui esse aqui ó certo ah o azul o azul dá pra fazer bastante ó ah dava né dava o aparelho amarelo também dá pra fazer ó o amarelinho tá aqui é 30 né 30 então vamos lá pronto beleza o amarelo não preciso mais agora minha preocupação é só o roxinho roxinho opa aqui não dá tá vendo aqui tem um vidro aqui ó olha que palhaçada mas aqui dá ó e aqui dá são 30 que eu tenho que fazer né pera lá então posso puxar aqui ó e aí ele desce eu posso puxar aqui que ele desce e aí eu pego aqui ó e eu pego aqui falta só mais 3 então tá aqui ó pronto bom trabalho olha aí pessoal deixa eu ver aqui ó já fui lá pra fase deixa eu ver deixa eu ver vamos ver pra onde que ele vai agora se tem brinde ou não né olha aí ó nível 11 concluído certo pessoal é o seguinte então deixa eu ver aqui qual que seria a próxima missão pra gente fazer né olha que legalzinho ali então é o seguinte galera ó florei essa quantidade de bola beleza que engraçado então pessoal eu quero apresentar pra vocês né aqui o joguinho lá casual da windows store que é o dodo pop certo vocês viram aí que ele é muito legal de jogar bacaninha pra passar o tempo aí certo pessoal agradecendo então mais uma vez pessoal do youtube do facebook e do twitter grande abraço pra vocês tudo aí pelo apoio nos nossos vídeos pessoal eu vou ficando por aqui quem puder se inscrever no canal do Manolo Games se inscreve aí pessoal quem puder curtir a nossa fanpage no facebook curte lá galera porque isso ajuda muito o nosso trabalho certo eu vou ficando por aqui por enquanto é só fique com Deus um abraço é nóis manolada uhul canal Manolo Games diversão e informação pra você e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL